Então pra você desativar o FastBoot no BIOS da placa-mãe Gigabyte B450M Gaming, navega até a guia BIOS, selecione FastBoot, aperte Enter e escolha Disable para desabilitar, Enable para habilitar e UltraFast para habilitá-lo também, no modo mais Hardcore. Em seguida, pede F10 e Enter para salvar. O modo FastBoot é um recurso do BIOS que serve para reduzir o tempo de boot do computador. E ele faz isso desligando vários recursos, como boot pela rede, boot em dispositivos ópticos e dispositivos removíveis. Além disso, as portas USBs e o vídeo não funcionarão até o sistema operacional se carregar, o que significa que você ficará impossibilitado de dar boot com o mouse e o teclado, caso forem USBs. Então é bom tomar cuidado com esse recurso, ok?